Truque mágico para emagrecimento, siga essa pessoa, aí você ia lá e não era nada a ver. O meu nome é Samuel Pereira e a minha missão aqui é ajudar cada vez mais empreendedores a utilizar o poder da internet e das redes sociais para assim conseguir escalar ainda mais o seu negócio, aumentar as suas vendas e conseguir ter mais tempo de qualidade com a sua família. Primeiro ponto para você resolver isso, é uma questão primeiramente de saber se o motivo pelo qual as pessoas te seguiram é o que você posta hoje. Vamos exemplificar, talvez você, tinha muita gente que fazia, por exemplo, ofertas de me siga para aprender, nossa tinha gente assim, truque mágico para emagrecimento, siga essa pessoa, aí você ia lá e não era nada a ver, mas o que acontece? Ele falou, gente, por que esse cara está fazendo isso? Porque aí ele trancava o perfil para obrigar as pessoas a seguirem, muita gente fazia isso, aí só para a pessoa seguir para depois ver que não era nada disso o conteúdo que ela prometia, eu vi pessoas fazendo isso, então o que acontece? Aí depois que aconteceu com o Instagram dessa galera, tinha muita gente procurando uma coisa, mas o conteúdo da pessoa era outra, então ele conseguiu vários seguidores, mas a galera não engajava com os postos, não estou falando que é o caso de vocês, não estou falando necessariamente, só para te mostrar um pouco mais do que é quando eu falo sobre a intenção, né? Eu falo muito aqui, venho falando muito sobre a intenção, primeiro ponto, é a intenção que a galera te seguiu ou a galera vem te seguindo, tá? Então beleza. Um outro ponto, né? Sempre falo muito de, se você quer ficar bem no algoritmo, se você entende sobre algoritmo nas redes sociais, sociais, né? O seu jogo muda. O algoritmo é o que vai decidir se você vai bombar ou não em qualquer coisa que seja, né? O algoritmo é que vai decidir tudo isso. Então, dois fatores que você tem que anotar, porque eu repito várias vezes, né? É interação, que você tem que puxar o tempo todo, e retenção, tá? Você precisa fazer as pessoas ficarem retidas do seu conteúdo, terem retenção ali, precisa fazer as pessoas interagirem. Talvez você tá no momento de recuperar a interação dos seus seguidores, criar o costume deles estarem interagindo com você. Então, umas coisas que eu posso sugerir agora, cria o costume deles de que é importante, mostra pra você que é importante que eles tomem ações interativas com você, como engajamento, ou como comentário, ou como curtidas, tá? Por exemplo, sempre que a gente tá aqui numa live, eu viro e falo assim, gente, e aí? Não tô vendo nenhum curtir, não tô vendo nenhum coraçãozinho subindo. O que que acontece? Começa a subir coraçãozinho, porque, ah, peraí, deixa eu ajudar o Samuel aqui. Então, o seu seguidor que gosta de você, o seu seguidor engajado, que você já entregou muito conteúdo pra ele, ele gosta de você, vai falar, opa, isso é importante pra ele, deixa eu ajudar ele, ele vai se importar com você. Esse é o primeiro ponto, tá? O outro ponto é criar o costume nele de comentar sempre, né? Quando a gente tá fazendo, né, Sá, a gente faz muita ação de livro, né? Desde que a gente começou a criar a ação de sorteio do livro que eu estou lendo, eu passo pra frente, ou os mega sorteios de livros, o que aconteceu? Eu sempre falo, olha, marca o seu amigo. Eu tô acostumando, fazendo também o meu seguidor a compartilhar, a mandar pro amigo e, ao mesmo tempo, a comentar nas minhas postagens. Quanto mais meus seguidores criam o hábito de comentar nas minhas postagens, curtir minhas postagens, maior a tendência dele fazer mais vezes, e isso aumentou como um todo também os comentários que a gente recebe na nossa página. Não só quando a gente faz sorteio de livro, mas também quando a gente faz outro tipo de postagem, porque as pessoas começam a criar o costume e começam a fazer isso mais vezes com a gente, tá? Então, essa é uma outra alternativa e você pode encontrar no meu canal do YouTube várias outras coisas que eu ensino, também falo muito sobre isso. Essa é uma pergunta muito recorrente, né? Então, 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 essa é uma pergunta muito recorrente, né? Obrigado.